Música Rapaziadinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeozão aqui no canal Dessa vez trazendo um videozinho meio diferente do que vocês estão acostumados a trazer aqui no canal Dessa vez eu estou trazendo o jogo Pop Playtime Capítulo 1 aqui no canal, rapaziada Sim, mano, eu vou fazer uma livezinha lá no Kawai Então se você não me segue, me segue lá, o link está na descrição do meu perfil, me segue lá Que vai estar me ajudando muito lá Eu vou estar fazendo um vídeo lá, um vídeo numa live jogando esse jogo até zerar Só vou parar enquanto eu zerar, beleza, rapaziada? Então, mano, estou trazendo aqui essa sériezinha aqui no canal É uma minissérie, mano, não sei nem se eu vou terminar esse jogo no mesmo vídeo O jogo é bem curtinho, então eu estou esperando lançar o Capítulo 2 para mobile Então, mano, se vocês quiserem, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E também comenta embaixo se vocês quiserem Quando lançar aí o Capítulo 2, eu posso trazer para vocês, mano E se eu não conseguir terminar o Capítulo 1 no mesmo vídeo Eu posso trazer a parte 2, mas só se tiver bastante like, beleza? Então compartilha com seus amigos que vai estar ajudando bastante Ativa o sininho aí e bora para o vídeo, mano Bora dar play aqui, então Lembrando que eu não manjo muito de inglês Então se você souber inglês e quiser ler É só vocês pausar o vídeo, beleza? Vocês pausam o vídeo E eu não vou mostrar, tipo, as intros do jogo nem nada do tipo Ó, começou, mano Aqui o bagulho é o seguinte Tá vendo esse bichão azul aqui, ó? Ele é o ruim Ele vai vir atrás da gente, mano Ele é o ruim Ele é o ruim pessoa Ele vai vir atrás da gente, mano É, o negócio vai ser louco, rapaziada Bora ver o que tem aqui Bom, pelo que eu me lembro Esse jogo aqui é uma fábrica de brinquedos E você tem que fugir Eita, eu chutei o bagulho, velho As ideias Tem como chutar? Como é que eu fiz pra chutar? Ah, tem que pular em cima pra chutar Ah, pior que não deu em nada, não Achei que ia dar em alguma coisa Opa, tem alguma coisa aqui Deixa eu ver Verde, rosa, amarelo e vermelho O que é isso daqui, mano? É uma sequência? Ah, eu acho que é o código dessa porta aqui, rapaziada Será que é mesmo? Então a girafa aqui, mano Girafa aqui estranha Cheio de sangue As ideias Tá só a metade do corpo Não tem na cada outra metade do corpo Bom, bora tentar aqui Verde, rosa, amarelo, vermelho Foi? Destrancou? Aí, rapaziada Destrancou, mano Ó É a sala de câmara de segurança Aqui da loja de brinquedo Pá Tente, ó Tem uma fita aqui, velho Opa Peguei a fita, mano O que é pra colocar aqui? Ah, atendi Playtime Playtime é A loja de brinquedo Ah, tá mostrando aquele negócio lá de pegar, rapaziada Aquele negócio lá que a gente viu no trailer do jogo, mano Beleza, então Ele tá explicando pra gente como é que faz pra usar, mano Pra gente poder usar corretamente Tem o vermelho e o azul A gente pode usar ali pra Poder pegar, mano Ele tá mostrando ali como que pega Eu, como eu disse, mano É só pausando o vídeo aí Que eu não vou tá explicando pra vocês O que que significa ali Até porque eu não manjo muito de inglês Beleza? Então vai pausando o vídeo aí Que vocês podem tá lendo aí Quem manja de inglês aí Quem manja aí que Quiser explicar aí Que que tá explicando aqui no vídeo É só comentar aí embaixo a tradução Beleza? O cara falou Obrigado ali Use sua Eu não sei o que que ele falou ali, mano Ele só dizem que vai abrir aqui, ó Que a gente vai pegar a mãozinha ali agora Agora que eu fui ver, mano Dinossauro não tem cabeça, mano As ideias Aí, boa Pegamos, rapaziada Agora a gente pode abrir as portas, rapaziada Daqui a pouco o bicho vai vir Vai vir o ruim, o ruim O bicho é um magrelão, finão Finão do beição vermelho Opa Abriu Carregando progresso Tá carregando, rapaziada Bora vendo o que vai dar Mano, eu não sei nem se eu vou terminar Nesse vídeo aqui, rapaziada Provavelmente vai ter uns 2, 3 vídeos aqui, mano Porque eu não vou fazer vídeo muito longo Se caso o vídeo ficar muito longo Ó, esse daí, ó Esse daí é o brinquedo do ruim, rapaziada Esse daí é o brinquedo do ruim Tá, né? Começou a tocar a música Do nada Ó, você vai tomar, hein? Vai tomar tapa na fuça Vai tomar Ó, brinquedo feio, rapaziada Eu não comprava nem Eu não comprava, mano Eu não comprava, mano Tá, aqui preciso de uma De uma outra mão Acho que é a mão vermelha Preciso da mão vermelha Ó, tem uma porta aqui Bora abrir ela aqui Ih, deu pau, rapaziada Acabou a energia, mano E agora, mano? Ih Oxi Caiu uma chave aqui, rapaziada Do nada Bora pegar aqui a chave aqui, então E a chave lhe dá Dá a porta de energia, eu acho, mano Bora lá, então Vamos ter que arrumar aqui Isso aqui, hein, mano Ó O bichão vai vir atrás, hein Tô até vendo O bichão vai vir atrás, filho Vai vir bravo Vai vir isso Mas vai matar ele Vai Vai dar vala nele Beleza Ah Ah, lembrei Isso aqui é Ele traz energia, mano Daí tem esses postezinhos aqui Que a gente tem que acender, mano Beleza Pô, rapaziada Acendemos aqui E agora? Ixi, rapaziada Aí lascou, mano O bicho tá solto O bicho tá solto Agora fudeu, rapaziada Agora não ia tá ferrado, mano Agora eu acho que a gente consegue abrir aquela porta lá O ruim tá vindo, rapaziada O bicho do ruim tá vindo Cadê? A porta tá aqui Bora abrir ela aqui O bicho do ruim tá vindo, rapaziada O bicho do ruim tá vindo Ele tá solto Tá solto aí Quer Quer caçar a gente Quer Quer meter a vala na gente, mano Tá Tem alguma coisa aqui Tá, mano Esse jogo aqui é pago na Play Store, mano Eu achei meio ruim isso Até porque eu não preciso Eita Tava renderizando o jogo, rapaziada Tava renderizando O que que tem aqui, ó Tem uma fita aqui Onde que eu vou achar uma fita? Onde tem uma fita aqui? Em qual lugar tem uma fita aqui? Onde que eu vou achar uma fita, mano? Uma fita verde Onde que eu vou achar uma fita verde? Alguém viu uma fita verde aí? Pra me dar Ninguém viu uma fita verde, não? O que que é isso aqui? Tem um robô aqui no chão, aqui, ó Não tem como fazer nada É, pelo visto não tem nada aqui Bora subir, então, mano O objetivo é pra cá, mano Tá O que que é isso aqui? O que isso aqui faz? Ah A gente vai ter que achar quatro Desse bagunho aqui Pra tá colocando aqui Pra ligar a máquina Deixa eu ver se eu consigo, ó Pra descer aqui Acho que é isso É pra descer aqui Opa Já flagrei um aqui, ó Já flagrei um aqui, ó Bora pegar ele aqui Bora pegar ele Beleza, pegamos Cadê os outros agora? Cadê os outros? Mostra os outros pra nós aí Vai ser vala Ah Vou cair dentro do bagulho aqui, mano Agora que eu fui ver Cadê os outros? Cadê os outros? Mostra pra nós aí Cadê pra nós aí Uma nós aqui Ah, achei a fita aqui, ó Tá escondidinha a fita aí, né? Escondidinha, né? Hum, sei Tá Tá faltando um aí Aqui, aqui, ó Tá faltando Eu vi um aqui Sai da frente, ó O carrinho da miséria Boa Tá faltando um Vamos ver se eu consigo achar ele Cadê o outro? Tá faltando um, rapaziada Tá faltando um Pelo que o cabelo Ele tava escondido por aqui, mano Em algum lugar aqui Tinha alguma coisa escondida aqui Tá faltando um, rapaziada Esse um aqui nós temos que achar Senão nós vamos ficar por três aqui Será que eu já peguei todos já, rapaziada? Eu acho que eu já peguei tudo já Não sei Ó, tem uma mão ali Tem como pegar ela? Não, não tem como pegar não É só uma demonstração, eu acho Mas bora abrir aqui, ó Beleza Abriu Não tem nada aqui? Certeza que não tem nada? Não tô perdendo nada? É, pelo jeito eu não tô vendo mais nada de estranho aqui não, véi Que isso aqui Não tem como tirar dali? Achei que tinha alguma coisa de interessante ali Mas bora subir aqui então, mano, ó Tem como abrir aqui? Não, tem como abrir porque não tem tranca Mas ok Bora colocar a fita aqui Como eu disse, vai pausando o vídeo pra ler aí Porque eu não sei de inglês não, mano Só tá aparecendo aí, mano Ele tá falando alguma coisa ali A ver com a loja, mano Sei lá, mano Mas isso não quero saber não Eu quero saber de jogar Quero ver o ruim Quero ver bicho Bicho assustador Quero ver o ruim Acho que vai faltar um ainda É, como eu disse Tá faltando um ainda Só que eu não tô vendo Tá, onde que tá esse último aí? Esse último que eu quero saber onde que ele tá, mano Só deve tá na minha cara Eu não tô vendo Só falta ser isso Tá Tô caçando, véi Tô caçando Vá lá Cadê esse último, véi? Esse último tá dando trabalho, hein? Meu Deus Cadê esse último aqui, véi? Tô achando não, rapaziada Meu Deus, mano Vou ficar preso no jogo agora Porque o negócio não apareceu Ou não deu spawn Só falta isso Só falta não ter dado spawn também Quer dizer que Tão umas caixas sinistras aqui do nada Tem umas caixas ali do nada, rapaziada Tem nada aqui, não é? Mano, tô saindo chutando tudo, mano Tô nem vendo Olha Eu tô chutando tudo, rapaziada Cadê esse bagulho, mano? Eu realmente não lembro onde tá, cara Tá na minha cara Certeza, mano É eu que tô cego e não tô vendo o bagulho, mano Mano, véi Eu não tô vendo o bagulho, mano Cadê essa miséria desse troço, véi? Eu vou voltar pra trás aqui, mano Só pra mim ver se eu Não tô perdendo nada aqui Mano, tá na... Deve tá na minha cara Eu não tô vendo, mano Tá Eu peguei isso aqui Tá faltando só o vermelho, mano Só que o vermelho, mano Ele é muito camuflado, tá ligado? Tá Ele é vermelho, mano Então... Vermelho Vermelho Vala Tá Que isso aqui Não faz nada Ele é vermelho Vermelhão Bonitão Grandão Vermelho Vermelhão Tô tentando ficar de olho aqui Só que não sei onde tá Nossa, joguei o dinossauro no chão Mano Vala Tá Aqui tem que ter as duas mãos Pra puxar Tá Tem nada de interessante aqui, não? Que isso aqui? É ele, será, tropa? Tem alguma coisa aqui Opa, achei Boa, rapaziada Achamos a peça Essa é a peça que eu queria, mano Essa é a peça que eu queria, mano Bora Bora O bicho tá aí Tá ruim aí Tá atrás da gente aí, mano Ele vai vir atrás da gente aí, mano Ó Ativamos aqui Beleza Agora a gente vai pegar a mão vermelha Isso A gente vai pegar aquela mão vermelha agora Tem uma travada monstra ali, rapaziada Vocês viram, mano Tem uma travada monstra, cara Tá Aê, mano Essa peça que eu queria, mano Como é que pega? Ah, tá Era só chegar ali na frente Então tá, né? Agora a gente tem a vermelha e a azul Agora bora aqui Meu Deus, mano Tem que chegar mais perto Tá dando umas lagadas Não tô dando umas quedas de FPS aqui, mano Mas beleza 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 Bora abrir aqui Beleza Tá carregando Bora Essa peça que eu queria, mano Agora a gente tem a peça Bora descer aqui Ih, já não tô gostando disso não Ih Tem cara de puzzle, hein Tem cara de puzzle isso daqui, hein Tem cara de puzzle isso daqui, mano É É um puzzle isso daqui, mano É meio que um puzzle É um puzzlezinho Tá Como é que eu vou fazer aqui E aqui Tá Agora passar aqui Não, não é assim, mano Como é que é, mano? Tá Aqui não dá pra subir Beleza Já aqui não dá pra subir Ah, eu acho que eu tive uma ideia, mano Deixa eu ver aqui Vou subir aqui Vou pegar a energia aqui Vou passar por aqui E acender E acender aqui Boa, rapaziada É isso, mano Foi fácil esse puzzle, mano Achei que ia ser difícil, mano Não sei quanto Vou notar o vídeo, mano Mas Esse vídeo vai ficar por aqui, mano Eu não pretendo trazer Só em um vídeo, mano Até porque esse jogo aqui É Ele é bem grandinho Grandinho entre aspas, né Ele é só uma partezinha Agora tá sendo carregado, mano É uma esteira Que tá me carregando automático, mano Pera aí, rapaziada Já que eu Converso com vocês aqui, mano Ó Vai levar a gente pra vala Ó Vamos perder, mano Bichão tá tarde Não é aí Tá tarde Não é aí, mano Tá tarde Não é aí, mano Ó, tá brabo Ó Não adianta me assustar Com esses brinquedinhos aí Caindo não Que eu não tomo susto não Ó Ixi, rapaz Ih Ah, mano Não vou encerrar o vídeo não, mano Até porque a gente já tá No final do jogo, rapaziada Então Não vou encerrar não Vou fazer tudo Só em um vídeo só Vou demorar pra editar Vou demorar, mano Mas vou fazer só em um vídeo, mano Tamo no final do jogo, rapaziada Agora a gente vai ter que dar um jeito De ligar essa máquina aí, mano A gente tem que pegar a energia De algum lugar, mano Tem uma escada aqui, mano Bora lá, mano Se tiver travando pra vocês Me desculpa, mano Aqui o jogo tá dando a queda de FPS É por quando eu tá Gravando, mano E o jogo Ele não é Muito bem otimizado Beleza Olha que eu tô no gráfico mínimo, mano Tô no mínimo do mínimo Nos gráficos Tem uma fita aqui No meio dessa loja aqui? Eu não vou ficar focando Em pegar a fita, não, mano Até porque Ah, a fita rosa já tá ali, mano Tá Tem que puxar isso aqui Então, beleza, então Vou pegar essa fita aqui Essa peça que eu queria, mano Essa peça Vou lá ver lá O que que significa Essa fita aqui Bora lá, rapaziada Cadê onde que é? É em cima, né? É verdade, é em cima É bem aquelas Essa escadinha aqui, ó Cadê a TVzinha Bora lá Nossa, mano Que escada grande Pra que isso, mano Exagero de escada Tá Bora ver aqui Tá, tá falando da fábrica Isso é tão estranho Eu só consegui entender isso, mano As legendas tá passando muito rápido, mano Ela tá falando da fábrica de brinquedos Que tá tendo Muito acidente com criança Que tem Alguns brinquedos defeituosos E que as crianças Tão sofrendo queimadura, mano Até estão descartando Esses Estão descartando Esses brinquedos, mano Tá guardando Nos brinquedos Brinquedos rejeitados É isso que eu entendi, mano Mano Tá falando de corpo de humano, velho As ideias Que sinistro, mano Eu já vi vários youtubers Jogando esse jogo, mano Eu me apaixonei nesse jogo, mano Achei mó legalzinho Então eu resolvi trazer pra vocês também, né Só que eu tô no mobile E os youtubers que ele trouxe Eu tô no PC Beleza, já explicou ali Meio falando aí que Que A fábrica tá tendo Os brinquedos defeituosos Que eles estão descartando Porque tá causando Acidente com criança É isso que eu entendi Tá Mais um puzzle, mano Eu acho que eu já sei Como que eu vou fazer isso Só vou puxar aqui Beleza Errei Puxar aqui Eu vou Passar aqui Por trás Vou passar Por aqui Será que dá, rapaziada? Será que dá pra passar por aqui Por cima? Ah, moleque Deu Agora é só acender aqui, rapaziada Bora acender aqui Boa, rapaziada Boa, rapaziada Deu certo, mano Conseguimos aí Acendemos aí A fábrica de brinquedos Bora descer Tá Tá Agora a gente pode ligar aqui Liga aí Liga aí Que tá ali Eu acho que tá ali Eu acho que é isso, mano Vai colocar bem ali Naquela porta Ali, ó Vai fazer o brinquedo Eu não vou cortar o vídeo, rapaziada Até porque O jogo já tá na parte final Já Mano Esse jogo aqui é bonito, véi Make a friend Faça seu amigo Faça seu amigo Amiguinho Amiguinho do mal Amiguinho do mal Amiguinho do mal Vai te caçar Aqui não vem comigo aqui, não Bichão azul Aqui Comigo é vala Comigo é vala Vem Eu tô te esperando, ó Vou te meter a porrada, ó Só isso aqui, ó Só pula e voadora, mano Só pula e voadora Só vem Olha Isso aí é um feio Parece drogado Ai, ai Tá fazendo amiguinho, ó Tá escaneando o brinquedo aqui, ó Ó, amiguinho, amiguinho Amiguinho do mal Ó, o brinquedo que você tem na tua casa Você vai ficar sem dormir 3 dias Eu tenho 10 dias de dormir Demora pra fazer um brinquedo, hein, fi Opa Essa peça que eu queria Tá Bora pegar ele aqui Beleza, pegamos Agora a gente vai coletar na porta Colocar na porta Colocar na porta Coloquei pra nós Beleza, agora vai escanear Hum Nem Nem Não entendi o que que Essa Essa placa aqui quis dizer, mano Tá carregando aqui É agora, rapaziada O bichão tá vindo, mano Agora é fuga Ah, essa aqui é aquela tiazinha do Do capítulo 2, mano Aquela que ajuda a gente Eu vou trazer um vídeo de teoria, mano Pra quem quiser, hein, mano Eu vou trazer um vídeo de teoria aí De teoria, tipo, da data do jogo Ó o bichão aí, ó Ó Bichão finudo Cabocona vermelha Pézinho 12 Ó Agora é fuga, rapaziada Só bora, mano, ó Ó Ó Só bora, rapaziada Opa, bom dia Tudo bem contigo? Cadê meu café Meu café Cadê meu café Cadê meu café Cadê meu café Ai, ai, ai É esquerda Ai A música tá ficando mais tenso, mano Só corre, mano O bicho tá vindo até da gente O bicho tá vindo aí, mano Que é passar o sarrafo na gente, mano Ó Agora é final do jogo, rapaziada Ó Ó Agora é fuga, rapaziada Agora é esperar o capítulo 2 Ai, corre Bora Sinistro, rapaziada Sinistro Ai Faz comigo assim Não abre essa porta aí Pelo amor de Deus, mano Abre Abre, abre, abre O bicho tá vindo aí, mano Que isso? O bicho tá vindo, hein, mano Aê, rapaziada Aqui comigo é vala Mexeu comigo é vala Opa A gente vai jogar a porta na cara do bichinho aí, mano Vala Vou embora, vala Ih Ih, opa Morreu, mano Morreu Aqui comigo é vala O bichão foi embora, fi Tomou na jabiraca Aqui comigo é assim, mano Só Só bala, coquijão Bala, coquijão Já tomou logo 1.100 na cabeça Tá, é pra cá Não corra Não pare Não olhe pra trás Cuidado Olha atrás de você Olha Sua atrás Sinistra Sinistra Aqui, mano Cara Olha o caixão Aqui, mano Tem como pegar Não tem como pegar Os brinquedos rejeitados Bom, bora entrar aqui Então Pelo que eu me lembro A gente tá saindo da fábrica Eu acho que é isso Rapaziada Saímos da fábrica Matamos o bichão azul finão Agora é esperar o capítulo 2 Pra mobile, mano Bom, parece que este aí O final do jogo Essa aqui é a menininha Lá do Do capítulo 2 Aquela que ajuda a gente A bonequinha aqui A Mami Long Legs mata Bom, bora Bora libertar ela aqui Então, rapaziada Opa Então é isso aí, rapaziada Esse daí é o fim Do capítulo 1 Obrigado por me libertar Ela disse Então, rapaziada Esse daí foi o capítulo 1 De Pop Play Time, mano Então, mano Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Pra não tá perdendo Nem o vídeo Que sempre que você está vendo de novo Você será notificado Vai ter vídeo todo dia De Apex Mobile aqui Daqui a pouco Vai estar sendo um vídeo De Apex também aí Então, eu vou estar postando aí Pra vocês, rapaziada Muito obrigado Pra você que assistiu Até aqui, rapaziada Deixa bastante like No vídeo aí E até o próximo vídeo, rapaziada Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON